Para começar algo diferente em nossas vidas, precisamos sempre daquele empurrãozinho. Aquela motivação extra que nos dê coragem para enfrentar os obstáculos que estão por vir. Por isso estamos aqui. Não por fama ou por dinheiro ou por status. Quase todo mundo conhece alguém inteligente, criativo, talentoso, mas que não realiza nada. E outras pessoas menos inteligentes, criativos e talentosas acabam por se destacar em diferentes áreas da vida, obtendo sucesso. A verdade é que ninguém realiza objetivos sem merecimento. Estes vídeos talvez não vão mudar a sua vida, mas garanto que vamos fazer de tudo para que você se sinta motivado a continuar a sua jornada. Vivemos num mundo físico, material, que oferece recompensas para quem faz. Um mundo que premia as ações. Não adianta ficar no plano das ideias, estudando, projetando, antecipando o que pode acontecer em cada etapa do caminho. Me responda, o que você está fazendo para conseguir aquilo que deseja? Não é preciso fazer grandes coisas. Basta se colocar em movimento, fazer mudanças microscópicas e manter o foco no seu objetivo. Você não está aqui apenas para preencher um espaço ou para ser um figurante de outra pessoa. Somos todos afetados pelas decisões que tomamos. Apoio 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 E aí